Bom dia! Diferente das felicitações que costuma você receber, eu venho te dizer não renove, não renove nada. As árvores não renovam só as folhas nem seus frutos, elas dão novos frutos e novas folhas. Eu não sei quantos anos eu tenho, muito embora eu acredite saber quantos anos eu já vivi. Em todos os anos que eu vivi, muitas coisas eu desejei que fosse renovado. E por isso, então, eu devo ter dado ênfase a muitas coisas na qual eu não deveria. Então eu desejo para você que não renove, assim como eu não vou renovar. Um 2023 novo para você e para mim também.